Amigo colorado, você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. O desempenho do Inter no início de campeonato gaúcho não é dos melhores, mas está jogando o suficiente para... Bom, gauchão é quase que... parece aquele filme que você já viu várias vezes e já sabe o final. Uma vez que outra, não acontece de dar um Grenal. Por incompetência do Inter no passado, não aconteceu o Grenal no final do campeonato gaúcho. Justamente pela incompetência, pela bunda molice daqueles jogadores que nós tínhamos no ano passado. Que ainda bem, na minha opinião, já deveriam ter ido embora há muito tempo. Ficaram sugando o clube e não ganhando nada. Perdendo o Grenal atrás de Grenal. Então, realmente, esses jogadores como Edenilson, Rodrigo Dourado, Patrick, perdão. Esses caras aí já foram, é passado, e não farão falta. Tyson, esses caras aí não vão fazer a menor falta. Só estavam, ó, sugando. Bom, então o desempenho do Internacional está jogando o aceitável, né? Talvez os jogadores estão ainda sonolentos, não estão muito, talvez, empolgados, a não ser o Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique é um cara que realmente, assim, representa a torcida colorada. Pedro Henrique é alemão, né? Esses caras, o Wanderson anda numa... Não está fazendo um bom campeonato gaúcho, ao meu ver. Mas é um baita jogador. Então, o problema do Internacional é quando o meio de campo não funciona. Eu talvez seja o cara aqui no YouTube que fala de Inter. Eu sei que existem milhares de canais que falam de Inter, mas dos canais que eu acompanho, o meu canal talvez seja o único que não vê problemas no ataque do Internacional, e sim no meio de campo. Acho que o Inter precisa de muito mais entrega do Carlos de Pena e a Lampatrick. Eu não espero muito mais do que o Maurício, por exemplo, pode entregar ao Johnny. Os jogadores intermediários, jogadores que estão ali para fazer o pila, para fazer a grana. E, ó, até o Maurício é um cara, assim, que me identifico, assim, com a força de vontade dele. Mas, tecnicamente, assim, ele está muito abaixo do Lampatrick, que tem muita qualidade técnica, mas deve, deve, muitas vezes, dentro de campo, você não vê o Lampatrick, né? Vê dez minutos de Lampatrick, claro que resolve. Muita inteligência, muito acima. Tecnicamente, o melhor jogador da equipe, até porque é o maior salário. Precisamos de mais entrega do Lampatrick, de mais envolvimento do Lampatrick. Pena também. É um jogador que tem um bom passe, um passe aprimorado, e esses dois jogadores estão sumidos no meio de campo. E aí, como é que a bola chega no ataque? Como foi o gol do Pedro Henrique contra a equipe do Ipiranga hoje? Um oportunista, cara. O cara que não desiste nunca da jogada. O cara que está sempre atento. Então, foi assim. Então, é claro. Quanto melhor, melhor for qualificado o ataque, borré. Eu não acredito, tá, pessoal? Eu não quero iludir o torcedor colorado. Eu não acredito, realmente, que virá um borré da vida. Que virá... Eu estou torcendo, estou torcendo, rezando, para que venha o Cuejar. O Cuejar resolveria um problema sério que nós temos no meio de campo. Aí, o Depena, talvez, esteja acomodado. O Lampatrick é acomodado. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Em um passado recente, nós tínhamos Tyson e Denilson. Denilson, tecnicamente, um baita jogador. Tyson também, não tenho o que falar. Os caras são muito bons jogadores. Faltava entrega. Isso não pode acontecer. Neste ano, a Lampatrick sentar em cima de uma titularidade, ficar de boa, ganhando seu 1 milhão e 200. E o Carlos Depena achar que a torcida não vai criticar e que já é o bambambam. Não. Não, vocês ainda não ganharam nada pelo Inter. Se tiver que meter a linha aqui, eu vou meter. Gosto muito desses dois jogadores. São excelentes jogadores, mas precisam se envolver mais no meio de campo. Precisam entregar mais. Eu não vejo isso faltando para o Pedro Henrique, nem para o Wanderson, nem para o Alemão. Eu não vejo isso faltando para o ataque do Internacional. Os caras se entregam. Agora, se a bola não chegar lá com qualidade, fica difícil. Eu não espero uma bola, um passe aprimorado. Do Maurício, que é muito mais um corredor, é muito mais coração. Inclusive, hoje beijou o escudo do clube. Me agrada muito, Maurício. E o Johnny é aquilo ali, cara. Um jogador burocrático, mediano, mais do mesmo. Hora ou outra faz uma boa partida. Mas assim, cara, vamos entender que o ataque fará os gols. Mas dois jogadores que precisam entregar um futebol mais conciso e não estão fazendo isso. E somem em determinado momento da partida e deixam o Internacional apático. Justamente os dois caras principais no meio de campo que não estão fazendo o time muitas vezes jogar. Carlos de Pena e Alain Patrick. Eles têm lampejos, os dois. São muito bons jogadores, né? O chute de fora da área dos dois é muito bom. Não tenho o que falar. Mas assim, ó. Carlos de Pena e Alain Patrick. Eles precisam entregar mais. E o Inter tá fazendo o feijão com arroz. Tá jogando de qualquer jeito. Gauchão também não dá pra ficar analisando. Claro, eu analiso à vontade, tá? Mas assim, se o Inter meter 4x5 no Ipiranga. Ou qualquer outro clube do futebol gaúcho do interior, tirando o Grêmio. É obrigação, né? Não dá pra ir tanto ao céu, tanto ao inferno. É obrigação. O Inter meter 5x6x0 em qualquer clube do interior do Rio Grande do Sul. É obrigação, não é arrogância. Pelo seu tamanho, o Inter é gigante. Tirando o Grêmio. Então, 4x0 o Inter e São Luís. Lá do lado azul fizeram um ao E, porque o Soares fez... Não, é super normal isso. 4x0 o Grêmio e São Luís. 4x0 o Inter e São Luís. 3x0 o Inter e Piranga. Super normal. Clube grande como o Inter em Gauchão tem que sobrar. E o Inter tá fazendo o feijão com arroz pra chegar na final do Gauchão. E disputar com o Grêmio. Tomara que nós sejamos aí campeões gaúchos. Porque faz muito tempo, né? Que aqueles derrotados, eles não conseguiram dar nem um gauchão pra nós. Então, nós precisamos de vigor no meio de campo. O meio de campo do Internacional precisa aparecer. Chegando no ataque, aí os caras vão concluir a gol. Se você concorda, discorda, você acha que o maior problema do Inter não está no meio do campo e sim lá no ataque. Deixe o seu comentário. Deixe o seu like, meu amigo. O seu like me ajuda muito. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um forte abraço. Vamos lá.